Estamos instalando hoje a comissão especial que analisará a PEC 479 de autoria do deputado Bala Rota. Essa PEC estabelece o acesso à banda larga como direito social constitucional. Convidamos você a debater esse tema. Nós queremos ainda esse ano votar em primeiro turno aqui na Câmara. É importante a sua participação, converse com o seu deputado, pressione o seu deputado. Hoje o conhecimento, a informação, a cultura, ela é difundida, é nivelada e é democratizada através das redes sociais. Por isso é importante que aprovemos essa PEC, a garantir que todos tenham acesso fácil, um acesso universal, um acesso de qualidade. Faça aqui no quadro para te assinar o que é da comissão.